Gafanho, tá na área seguinte gurizada, vídeo de hoje aqui é mais um react e dessa vez, cara, é um 2 em 1, cara, trazendo o canal do Enigma e do MRH, cara, o Mikael E galera, vamos começar pelo rap do Enigma, que é o mais recente, que é nada mais nada menos que o rap do Estarossa, Nanatsu do Taizai, o amor que odeia, Enigma 47 O amor que odeia, cara, não sei, cara, porque, é, se bem que assim, se tu olhar pela intenção dele, tá certo, porque senão ele cairia no próprio mandamento, tá ligado? Porque assim, ele é o mandamento do amor, se tu sentir ódio, tu não consegue mais se mexer, então se ele, a partir do momento que ele sentir ódio, ele vai ficar preso no próprio mandamento Eu sou filósofo, mas galera, sem enrolação, só vai 3, 2, 1 Edição instrumental, letra, voz, mix, master, por Enigma, cara, famoso bombril, né, multifuncional Esse rap, vou ter spoilers do Enigma, vamos lá Saudade de quando o Enigma tinha um traço bonito Yeah, 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 o mandamento do amor Dentre os 10 representantes do amor, o que carrega o maior e puro ódio fraterno Retorno vendo o seu louco, castanando o seu medo, somos a ordem direta enfiada do inferno O meu peito foi ferido, vi o nosso cru traído por aquele que um dia eu queria tanto ver Por vontade era a parte, eu me espelhava em você, mas você nos traiu e por isso vai morrer Sinta a nossa presença, abalando o ambiente, esse é o combate Entre luz e escuridão, sua morte é consumada Se estiver na minha frente, eu paro o seu foco, cortei com apenas uma mão Eu vou perfurar seu coração, cada tentativa sua eu te considero A Deus meu tolo e pobre irmão, sua chance de escapar da morte é igual a zero Não sabem ao certo quem sou Da escuridão ver, nada podem fazer A volta dos demônios chegou Se ódio você ter, não pode se mexer Nada vai parar a matança Me ataque e vai ver Seu golpe vou devolver Sua morte é parte da vingança Sinta seu golpe em dobro com Vou cantar Eles não sabem quem eu sou Não, escuridão É aquilo que eles viram Cara, muito bom É o menor que isso É o que você vai morrer Da escuridão demoníaca surge minha força O amor que odeia Eles não sabem o que você vai morrer Que voz, cara, o menino Não É aquilo que eles viram É aquilo que eles viram Então, meu irmão É o que você vai morrer Da escuridão demoníaca surge minha força O amor que odeia Reza, reação e cadeia A glória é o que nos rodeia Minha vontade de lutar e sem ideia Eu sou o amor que odeia O primeiro ato da nossa vingança se fez Agora o objetivo é por a dominação Recuperando a força vejo o poder aumentar Vocês vão se render no final pra escuridão Amém, fui confiado O mandamento eu represento Tenho a dinha à frente Você não vai se mexer Ficará derrotado Contra-ataque eu apresento Só o apim dobro Sabe a que eu vou devolver O seu orgulho insonente Não te coloca na frente Me diga o seu nome Prenda que não funciona Vai mesmo De errado ou de errado É muito bom O meu irmão É o chique fosse pra morrer Da escuridão demoníaca surge minha força O amor que odeia Estarosa É muito bom É aquilo que eles irão ver É o chique fosse pra morrer É o chique fosse pra morrer É a escuridão demoníaca surge minha força O amor que odeia É Estarosa É Enigma É Tamo junto meu mano Não importa o que eles digam O meu sonho eu vou buscar Enigma Vamos além do que se pode alcançar Sim Mas então Grisada Esse foi o rap Do Estarosa Cara que coisa linda Cara Isso é louco mano Tipo mano Mix, master, beat Tudo muito foda E mano A parte que eu mais curti Que eu acho que mais brilha Dentro desse rap aqui É a parte Do Vou dizer O refrão em si Tá ligado Tem um Vou dizer Um pré-refrão ali Que é uma parte meio parada Da música Tá ligado Que no começo De uma estranhada Tá ligado Porque assim Parecia que ele dava Ele tinha que dar uma corrida Pra encaixar A letra na beat Tá ligado Eu achei meio estranho Mas eu acho que é só a maneira Que ele pronuncia ali As palavras Que me deu uma Enrolada na cabeça Mas Mano Que sensacional Cara A hora que ele grita Estarosa Mano Enio Até foda Cara Meu parceiro Cê é doido Cara Mas de verdade Cara Muito muito bom Cara O rap ficou sensacional E mano É uma parada Que eu digo Que Tá tornando Os rappers Geek Completo Cara Agora Muitos dos rappers Estão criando Sua própria beat Estão fazendo Uma master Uma mixagem Mais Bem trabalhada Tá ligado A galera Tá se empenhando Pra evoluir Cada vez mais Dentro do rap Geek Tá ligado E quem Acaba Não Se adaptando Acaba ficando Pra trás E toda essa galera Nova Que chegou Tá revolucionando E tá continuando Isso pra frente Cara Isso eu acho Do caralho Então Parabéns Enigma Pelo trabalho E mano Vou pro próximo rap Que é É um parceiro Do Enigma Bom Aqui o próximo rap Do MRH Agora Eu tô falando certo Agora Ultimamente Eu tenho falado Então eu tô falando Certo Agora O Mikael É o rap Do Real Might Maito Gai Boku no Hero E Naruto Determinação MRH 37 Cara Então Galera Sem enrolação Vamos ver Qual é que é a decisão Então só vai 3, 2, 1 E Spoilers do anime Mike Hero Academia E Reinaroujo Estou avisado Vai, vai, vai Vamos lá Vai tocar Entra Edição Mix Master Instrumental Rapaz Música Magic College Desde pequeno a chama de herói sempre habitou dentro de mim Mesmo quando todos à minha volta diziam que meu sugo estava bem perto do fim Ser herói tem honra, não tem medo de perder a sua vida E não importa as circunstâncias, sempre está disposto a morrer pelo mundo ninja Nunca me rendo perante a luta, sua dissona não me insulta Não mais ser folha, meu ideal não muda, porque essa sempre foi minha conduta Nunca me repeti com pessoas que conosco já não podem mais estar Sempre lembrarei do meu pai, que me deu sua vida tentando nos salvar Mas quero que você saiba que todos os assinamentos jamais serão me esquecidos E li você foi forte de inspiração, mas se você morrer sabe que eu morro contigo O tom natural foi batido nesse sentido, eu perdi a fonte com a morte E penso que por um te armadar vai tocar e foi intitulado o ninja mais forte E mesmo que minha força acabe, tirarei da força de vontade Essa foi a minha escolha, morrer lutando pelo mundo e a folha Cara, estou arrepiado Caralho! Cara, olha essa voz, cara, muito boa Cara, muito bom, cara, posição de voz sensacional, cara, e a beat tá muito boa, eu tô caixando perfeitamente Eu tô com a minha escolha, eu tô com a minha escolha Eu tô com a minha escolha Mas que pede sempre foi incapacitada e jamais fugiu de uma luta E muita paz, de heróis é muito feliz com determinação Na segunda luta não haver razão, o golpe é de real forma no sub-sol do Japão Não aguento a pressão, saiba que eu nunca vou me render Não importa quando o herói se faz a luta, vira outro herói disposto a um mundo correr E mesmo que minha força acabe, tirarei da força de vontade Essa foi a minha escolha, morrer lutando por todas as pessoas Cara, que foda, cara, até logo, vai ser muito bom Muito feliz Caralho! Maravilha! Issa de rico! Caralho! 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 E olha meu parceiro, muito bom, muito bom, verdade, muito boa caralho, não aceitava rapaz, é louco. Meu parceiro, sério, doido cara, ficou muito bom cara, sério, sensacional cara, tipo, me surpreendeu muito, mas muito cara. Mano, mix, master, beat, tudo perfeito cara, muito, muito bom cara, e novamente a parte que eu mais curti foi a parte ali meio melodizada, gritada, meio que um drive da voz, pode-se dizer assim cara. Mano, ficou muito legal cara, a vibe que ele traz assim pro rap nessa parte cantada cara, é sensacional cara, de verdade, mano, não tenho o que falar cara, ó o Caio mandou bem cara, de verdade, me surpreendeu muito cara, curti pra caralho. E ó, logo mais sem cair, tá mais que merecendo cara. E bom, o que eu ia falar ali é que, mano, a coisa bacana de tu conseguir fazer a beat, sabe, tipo, ah, tu tem a possibilidade de fazer a beat, e fazer a letra junto, tá ligado? Tu consegue passar o sentimento, além de tu passar o sentimento pra letra, pra maneira que tu canta, tu conseguir fazer a beat, E também conseguir moldar ela pro sentimento que tu quer passar do personagem cara, te dá um, tipo assim, abre um leque gigantesco cara, tu consegue passar uma emoção ainda mais forte do que simplesmente tu pegar uma beat que combine com o personagem, tá ligado? E mano, sensacional cara, de verdade, parabéns aí ao Mikael MRH, ao Enigma, pelas produções aí fantásticas cara, os bombreu né, o famoso bombreu cara, faz beat, faz tudo, cê é louco cara. Mas, é isso aí rapaziada, um forte abraço a todos vocês, espero muito que vocês tenham curtido, então é nóis, tchau.